Como eu queria colher a última flor Com as minhas mãos tão cheias de amor Pra ofertar a quem odeia Me dizer a vida é feia Eu queria entender cada coração Ah, como eu queria te entender Buscando dentro de mim você Há alguns anos enxergo a vida Maior do escuro sem te encontrar Não me coloco nem com a ferida E me vejo como voltar a sangrar Só quero não sentir a saudade dos teus olhos E colher a última flor de jovem Tô dando nova semente em seu diálogo Aqui estou mais uma vez Mais uma vez Tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Meu coração vai falar Mais uma vez Tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Meu coração vai falar Há alguns olhos enxergo a vida Tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Não me coloco nem com a ferida E de vez em quando voltar a sangrar Só quero não sentir a saudade dos teus olhos Tentando acertar Tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Mais uma vez, tentando acertar Onde meus pés não podem chegar Meu coração vai falar Eu queria entender cada coração Eu queria te entender O chão ideal de mim não sei de onde